Ministro, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui na Voz do Brasil, também no Repórter Brasil, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês. Ministro, vamos começar falando sobre Covid-19, não tem como ser diferente. Qual foi o maior desafio do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid nesse segundo ano da pandemia? Bom, é uma emergência sanitária de importância internacional, criou uma pressão sobre o sistema de saúde do mundo inteiro. O nosso sistema único de saúde, que tem sido a grande trincheira de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ele precisou ser fortalecido. Por exemplo, leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil, hoje nós temos mais de 40 mil leitos de UTI. Mas o desafio maior foi implementar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. Então, aquele discrédito inicial, vamos dizer assim, porque existia uma escassez de doses a nível mundial, deu lugar a uma das mais bem-sucedidas campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. E o resultado, nós pudemos sentir pela redução sustentada do número de casos. Então, em seis meses, nós assistimos uma redução de 90% do número de casos e uma redução de 90% do número de óbitos. Hoje, nós temos uma média móvel de óbitos nos últimos sete dias inferior a 130 casos. No pico da pandemia, houve dias com mais de 4 mil óbitos. Ministro, falando da campanha da vacinação, o Ministério já distribuiu mais de 380 milhões de doses. Nós somos o quarto país do mundo em população vacinada. Como o Ministério conseguiu chegar a uma marca tão significativa? Começou a ser planejada em 2020. Para você ter uma ideia, em maio de 2020, a pesquisa da chamada vacina de Oxford, ela foi realizada muito fortemente aqui no Brasil. Mais de 50% dos sujeitos dessa pesquisa são brasileiros. E seu Brasil não teria essa vacina. Depois houve uma encomenda tecnológica realizada pelo governo federal e implantada através da farmacêutica AstraZeneca e a nossa Fiocruz para que no Brasil pudesse se produzir IFA. E nesse íntere, já foram produzidas milhares e milhares de doses dessa vacina e tem sido muito importante aqui para o nosso país. Agora, ministro, com todos esses números alcançados, com todas essas marcas, nós ainda temos mais de 20 milhões de pessoas que simplesmente não voltaram para concluir o ciclo vacinal, tomar a segunda dose. Como é que a gente resolve isso, ministro? Muito importante. Nós temos trabalhado para esclarecer aos brasileiros para que eles retornem às salas de vacinação, porque essa imunização só é completa quando nós temos as duas doses. E o Ministério da Saúde já está também provendo a dose de reforço. Então, com a dose de reforço, aqueles que tomaram vacinas há mais de cinco meses, eles têm a sua capacidade de resposta no caso de uma variante ou de um novo surto de casos causados pelas variantes circulantes. Nós temos condições de dar a resposta evitando casos e evitando hospitalizações e óbvios. Então, é fundamental retornar à sala de vacinação para tomar a segunda dose. E a maneira de fazer é através da conscientização das pessoas. É o que o Ministério da Saúde tem feito. Eu destacaria que um dos pontos fundamentais para o êxito da nossa campanha é que as pessoas são livres para procurar a sala de vacinação. Ministro, como o senhor disse, nós fechamos, já começamos o mês de dezembro com números positivos com relação à Covid-19. Fechamos novembro com o menor índice de mortes registrados desde abril de 2020. O que esperar desse mês de dezembro agora, ministro? Então, nós estávamos nos planejando para a saída do cenário pandêmico. Eis que surge uma nova variante, essa variante Ômicron, que foi inicialmente identificada na África do Sul. E os dados iniciais apontam para uma maior capacidade de transmissão dessa variante do vírus. Então, isso trouxe uma preocupação para a comunidade internacional. E eu, na época, falei que uma variante de preocupação não é uma variante de desespero. Então, hoje, nós estamos trabalhando fortemente para ampliar a nossa campanha de vacinação ainda mais, para que a população fique mais protegida para uma eventual chegada mais forte da variante Ômicron no Brasil. Nós sabemos que essa variante, pelo que se está apresentando, ela não tem tanta letalidade assim. Pelo menos é o que nós temos recebido de informações da comunidade científica. Embora seja cedo para falar que ela é menos letal do que a Delta, por exemplo. Então, estamos observando, dia a dia, acompanhando os casos e ampliando a nossa capacidade de vacinação. Ministro, na semana passada, o Ministério da Saúde apresentou um estudo da Universidade de Oxford, falando sobre a eficiência e importância da segunda dose. O que é que o senhor já pode falar para a gente sobre esse estudo? Na realidade, é a dose de reforço, porque o Ministério da Saúde, ele sempre guia as políticas públicas com base em dados técnicos, em dados de pesquisas. E quando começou essa questão da aplicação da dose de reforço e a campanha de vacinação em 2022, o Ministério da Saúde, que tem investido fortemente em pesquisa na área da Covid-19, encomendou a uma pesquisa que foi realizada em parceria com a Universidade de Oxford. E nós testamos aqueles que tomaram vacina no começo da campanha, que era a vacina do vírus inativado, a vacina Coronavac. Então, testamos com as quatro vacinas disponíveis no PNI. A própria Coronavac, a vacina AstraZeneca, a vacina Janssen e a vacina Pfizer. O que nós encontramos? A vacina da Pfizer é a que tem a melhor resposta na produção de anticorpos neutralizantes, seguida da AstraZeneca, Janssen e depois a própria Coronavac. E nós já tínhamos orientado, desde agosto, a aplicação da dose de reforço nos indivíduos idosos, nos profissionais de saúde e depois estendemos para toda a população acima de 18 anos, que havia tomado a segunda dose há mais de cinco meses. E esse estudo, ele ratifica a tomada de decisão do Ministério da Saúde. E por isso, no ano de 2022, nós temos como dois principais imunizantes, os que têm registro definitivo na Anvisa, que são a vacina Pfizer e a vacina AstraZeneca. E falando em 2022, ministro, nós já temos uma previsão de quantas doses devem ser disponibilizadas, se vai haver a necessidade de uma nova campanha de reforço. Então, essa campanha de reforço começou já em 2021, em face dos dados, que mostraram que as vacinas perdiam a efetividade após seis meses da sua aplicação. Começamos a fazer o reforço e nós temos hoje uma condição de doses muito satisfatória. Nós temos até o final do ano, no nosso planejamento, começando desde o início da campanha até o final de 2022, mais de 700 milhões de doses que serão disponibilizadas para a população brasileira. Ministro, continuando a falar sobre as campanhas do Ministério da Saúde, o Ministério lançou uma portaria sobre o infarto agudo do miocárdio, que ainda é a doença que mais mata no Brasil. Na realidade, as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo. Estima-se que mais de 18 milhões de indivíduos morram de doenças cardiovasculares. No Brasil, nós temos mais de 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares e as que mais matam são o infarto agudo do miocárdio e o AVC. O presidente Bolsonaro, daquela forma muito informal dele, ele me perguntou, o Queiroga, as pessoas só morrem de Covid, deixaram de morrer do coração e de câncer? Eu digo, não, presidente. Doenças cardíacas são as que mais matam. E por isso, o Ministério da Saúde editou uma portaria ampliando a possibilidade do tratamento do infarto agudo do miocárdio, agora de uma maneira organizada, na fase pré-hospitalar. Aqueles que têm infarto, 30% morrem antes de chegar no hospital. Então, nós precisamos resolver e melhorar a assistência nessa fase pré-hospitalar. E nós ampliamos em mais de 40 milhões o investimento para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. O trombolítico, que é um medicamento que nós fazemos, podemos fazer até na ambulância. E agora que essas ambulâncias do SAMU, as de suporte de vida avançado, vão contar com o recurso da telecardiologia. Então, é possível fazer um eletrocardiograma, identificar o infarto. O profissional da emergência que está lá na ponta terá a orientação de um especialista e ali mesmo ele pode fazer o medicamento na veia, que nós chamamos de trombolítico, e levará para um dos mais de 300 centros de referência do Brasil. Ou seja, o Ministério da Saúde se preocupa com a Covid e se preocupa também com as doenças prevalentes, que, de certa forma, foram negligenciadas durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não iam à atenção primária e aí não tinham o controle da pressão arterial adequado, não controlavam o diabetes, sedentárias, aumentou o tabagismo. E qual é a consequência? Uma possível maior carga de doenças cardiovasculares. E aí o governo, com essa medida, coloca o tratamento do infarto no centro da moda para que nós possamos reduzir óbitos por infarto no Brasil, que, aliás, é uma atitude para todos. Ministro, qual a importância da inauguração de um espaço como o Biobanco, feito pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz lá no Rio de Janeiro? Fundamental. O investimento na pesquisa, ter ali um repositório de vírus e de outros micro-organismos que possam ser depois utilizados para a pesquisa, utilizando a grande biodiversidade brasileira. E isso teve uma importância fundamental no enfrentamento à Covid-19. Essa parte da vigilância genômica foi muito fortalecida no Brasil. O governo investiu na estruturação da rede de laboratórios de LACENSE. E aqui no Brasil, nós identificamos uma das variantes desse vírus, a variante Gama. Então, ter esse Biobanco é uma aposta no futuro, no futuro da pesquisa. Acreditamos nos nossos pesquisadores, que são de muita qualidade. E também para fortalecer a resposta do nosso sistema de saúde onde há possíveis emergências sanitárias causadas por agentes infecciosos ou não. E temos que nos preparar. Aliás, esse é o compromisso do governo brasileiro. Ministro, o Brasil também é referência para o mundo inteiro quando o assunto é saúde indígena. Inclusive, nós temos 80% da nossa população indígena já vacinada. Mas não para só na questão da vacinação, tem muito mais, né? Não, a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a CESAI, faz um trabalho extraordinário através dos distritos sanitários indígenas. A finalidade é cuidar da atenção primária, atenção básica. Nós temos as chamadas unidades básicas de saúde indígena. Nós temos uma estrutura das casas de saúde indígena, que dão apoio aos indígenas que precisam de assistência especializada à saúde. E o recurso da telesaúde, da saúde digital, já começa a ingressar fortemente. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar o Polo Leonardo, no Alto Xingu. Lá habitam mais de 40 etnias indígenas e que são cuidados com toda a atenção da CESAI e do Ministério da Saúde. E para o ano que vem, tem novidade para os profissionais da saúde, os residentes médicos, um incremento de 23% nas bolsas pagas para esses profissionais. Um grande reconhecimento, né, ministro? É o nosso futuro, né? Os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os outros profissionais de saúde, são fundamentais. Durante a pandemia, mais uma vez, se reafirmou a importância dos profissionais de saúde. E nós precisamos cuidar da formação desses profissionais desde o início. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde atua de forma integrada com o Ministério da Educação, a nossa Secretaria SEGETS, né, Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, trabalhou fortemente em conjunto com o MEC e hoje, além de aumentar o valor da Bolsa, que hoje era cerca de R$ 4.100,00, é pouco, mas isso foi um grande esforço que já foi feito pelo governo dentro das questões de restrição orçamentária que vivemos. Nós também vamos remunerar o preceptor. Então, pela primeira vez na história desse país, os preceptores começam a ser remunerados. Quando eu fiz residência, o médico que me ensinava, o meu supervisor, ele não exibia nada para isso. Fazia como parte até da nossa tradição hipocrática, né? Mas hoje ele vai ter um incentivo, vai ter um estímulo. Ele vai ser remunerado para formar a nova geração de médicos que o Brasil precisa. Estímulo também para a saúde básica, não é, ministro? Onde tudo começa lá na ponta, próximo às famílias. Com certeza. E aí o SUS dá um show, né? Atenção primária à saúde. O governo Bolsonaro priorizou a atenção primária desde o início. À época, a atenção primária era um departamento da Secretaria de Atenção à Saúde. Pois bem, o presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E o investimento, ele subiu de 17 bilhões, hoje com mais de 20 bilhões de orçamento. Então, é um orçamento que nós queríamos que o orçamento fosse maior, né? Porque na atenção primária que nós vamos fazer a revolução da saúde pública, são mais de 48 mil unidades básicas de saúde e mais de 53 mil equipes de saúde da família. É extraordinário. Eu mesmo já visitei as chamadas unidades básicas de saúde fluviais, UBS Fluvial, que atende as comunidades ribeirinha, no Alto Amazonas. Então, isso é um programa fantástico, né? Eu sou especialista em cardiologia intervencionista, que implanta estentes nas coronárias. Eu sempre digo que nós não vamos mudar a história da saúde pública brasileira com implantes de estentes, e sim reforçando a atenção primária à saúde, controlando o diabetes, controlando a obesidade, o sedentarismo, diminuindo o índice de tabagismo e controlando a hipertensão arterial. E que isso quem faz a unidade básica de saúde, criamos o programa Previne. Essas unidades, elas serão remuneradas em função dos resultados que entregam. Hoje, nós já monitoramos sete indicadores. Através do ConectSuis, mais de 80% das unidades básicas de saúde estão informatizadas. E nós conseguimos, por exemplo, já ter mais de 80% dos brasileiros cadastrados nas unidades básicas de saúde. Brasileiros estes, ministro, que agora no fim de ano, Natal, Réveillon, férias, proximidade de Carnaval, já estão programando as festas, já estão se organizando, e aí fica aquela preocupação. A aglomeração, voltamos a falar sobre Covid-19. Qual a orientação do Ministério da Saúde para o cidadão brasileiro agora nesse período de festas? Bom, o cuidado é individual. O benefício é de todos. Aqui no Distrito Federal, na sua querida Brasília, já se flexibilizou o uso de máscaras. Eu vinha para cá e a metade das pessoas com máscaras e a outras sem máscaras. Então as pessoas, elas são livres. E elas devem ser orientadas para que elas adotem essas medidas, chamadas medidas não farmacológicas. Isso é mais eficiente, né? O que assistimos antes da Ômicron? Todos querendo fazer festas de Réveillon. Aí a Ômicron, ah, não dá, vai fechar tudo, fecha tudo. Então fecha tudo que a economia a gente resolve depois. E a consequência, qual é? Então cada um tem que adotar a conduta de prevenção, de responsabilidade. E vamos ter uma certa cautela com essas aglomerações excessivas, essas grandes festas de massa, até que consigamos vencer a pandemia da Covid-19 de uma forma definitiva. E chegar ao que é tão ansiado pós-Covid, né? Pós-Covid que se fala desde 2020. Ele nunca chega. E o mais rápido que ele chegar é melhor para cada um de nós. Agora, ministro, a gente fala muito sobre coronavírus por conta das variantes e tudo mais. O senhor falou, né? Deixaram até de falar de outras doenças. E agora nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo com casos registrados de influenza. Qual é a medida que o Ministério da Saúde tem tomado para tentar limitar esses casos? Em março nós lançamos a campanha da vacina da influenza. Mais de 1,6 bilhão de reais com a vacina da influenza. Todo ano a cepa é diferente, né? A vacina é diferente. Em 2020 nós tivemos uma cobertura da população-alvo de cerca de 90%. Esse ano diminuiu. E agora nós temos alguns surtos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Essa vacina de 2021, ela não tem a mesma eficácia quanto essa nova cepa. Mas existem medicamentos que podem ser utilizados. E o Ministério da Saúde tem estoque. E ele vai apoiar os estados e municípios como tem feito desde o início dessa pandemia. Ministro Marcelo Queiroga, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil e ao Repórter Brasil. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E aí